Oi, turma do Jardim 1, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje, nós iremos precisar da nossa apostila. Ah, e também da carteirinha de detetive, tá bom? Separe aí na sua casa. Se você puder colocar com o fitilho ou com o barbante, vai ser bem legal. Eu coloquei com alfinete, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. E para essa aula eu tenho uma convidada muito especial, mas eu só vou contar assim que nós já abrimos a nossa apostila na página 13. Bom, é essa página aqui, ó, número 1 e número 13. Agora, se a sua apostila já está aberta nessa página, deixa ela aí na sua frente e vamos receber a nossa convidada aqui. Quem é? A Tia Val. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Galerinha, a Tia Val está com muita saudade de vocês, viu? Espero que vocês também estejam de mim. Tia Val, nós estamos muito felizes em ter a sua participação nessa aula. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada. Vocês, né? Crianças, então, a Tia Val vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre frutas que fazem bem para a nossa saúde. Conta aí, Tia Val, quais são essas frutas? Várias frutas fazem bem para a nossa saúde, né? Por exemplo, temos a maçã. A maçã, ela é rica em nutrientes, né? Tem muitas vitaminas. Vitamina C, vitamina B, vitamina C e vai por aí. Porque as frutas, elas têm vários nutrientes e têm várias vitaminas, né? Temos a melancia, que ela também tem as suas vitaminas. Um suquinho de melancia vai bem. A fruta, a melancia em si, né? Ela é muito gostosa e faz muito bem para a saúde. A banana. Essa banana, ela faz bem para os ossos, faz bem para o músculo, não é? Para os nossos músculos. Temos também a... Ô, Tia Val, pera aí, é que você falou sobre a banana e essa turminha do jardim amam comer banana, não é mesmo, criança? Ai, que bom, isso é muito importante, porque eu também, todo dia, crianças, todo dia a Tia Val tira e come uma banana no dia, duas, às vezes até três, né? Mas também temos que tomar cuidado, porque assim, não é só porque frutas, Tia Val d'Ari, que é... Temos que comer exagerado, não. Tudo demais, em excesso, não pode. Porque assim, às vezes você fala assim, ai, vou comer umas três, quatro bananas no dia. Não, porque tem açúcar, as frutas também tem o açúcar, é um açúcar saudável, mas tem, então tem que tomar cuidado. Então assim, é importante? Sim. É saudável? Sim. É melhor uma maçã do que um brigadeiro? Lógico, escolha a maçã. É lógico, um brigadeiro é gostoso, mas também não pode todo dia, toda hora. Mas a maçã faz bem pro coração, faz bem pra várias coisas do nosso organismo. Certo. Ô, Tia Val, só mais uma pergunta. Ah, tem a laranja também, a laranja, ela também é rica em vitaminas, vitamina C, faz bem pra evitar ficar resfriado, né? Tem que tomar, você gosta de laranja? Eu amo, e amo suco de laranja também. Suco de laranja, a fruta, né? Comer, chupar, descascada, suquinho. O que é importante é comer a frutinha. E a pera? A pera também faz bem pra saúde? A pera, todas as frutas. Todas as frutas, ela faz muito bem pra saúde. Tudo com moderação, né? Nada em excesso, aliás, tudo em excesso, né? Causa alguns danos, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado, mas até as frutas. Mas é muito melhor comer uma fruta do que um docinho, pra saúde, é lógico. Certo, Tia Val. Então, quer dizer que nós podemos comer de tudo, mas precisa ser tudo bem equilibrado. Não pode exagerar, porque aí, senão... É, eu falei aqui das frutas, né? Mas tem também, o arroz é importante em quantidades pequenas, o feijão. O feijão tem ferro, né? Então, assim, tem que se alimentar. Uma saladinha, com arroz, com feijão, a carne, né? Uma carninha, um franguinho, a carne vermelha. É tudo ovo, é tudo importante pra saúde. Ah, que legal, Tia Val. E você falou sobre algumas frutas e até alimentos, né? Como o arroz, o feijão, a carne, que o nosso corpo necessita pra que ele possa funcionar bem. Sim. E aqui na nossa apostila, olha o que está pedindo, Tia Val. Agora, desenhe no espaço abaixo somente os alimentos que você e a turma descobriram que fazem bem à saúde. Depois, criem um mural de alimentação saudável. Essa parte aqui do mural, nós iríamos fazer se nós estivéssemos aqui na escola. Mas, a parte dos desenhos ainda está de pé. Então, turminha, a Tia Val aqui deu várias dicas de alimentos que fazem muito bem pro nosso organismo. E vocês vão poder desenhar nesse espaço aqui. Todos os alimentos ou só alguns? Só alguns que eles preferirem, né? E aí, o que vocês podem fazer que eu acho que vai ser super legal? Vocês podem mandar um áudio ou gravar um vídeo falando para nós os alimentos que vocês acham que fazem bem pra saúde e que nós não falamos aqui nessa aula. Então, às vezes, tem a fruta uva. Tem a uva. Uva, nós não falamos aqui. Mas faz bem pra saúde? Faz bem pra saúde. Só que assim, em poucas quantidades também. Porque a uva, ela é um pouco calórica, né? Comer ela demais, assim, até umas sete, oito uvas, ok. Passou disso, pegar um cacho todinho e comer. Já não, porque ela tem, ela é um pouquinho, tem açúcar, né? Ela é um pouquinho... E aí, o que que acontece, Tia Val? Se a gente come muito, muito, muita caloria, assim, de uma vez. Tudo que a gente come demais, ela faz mal pra gente, né? Tudo. Tudo que você come em excessos, né? Então, assim, coisas... Você quer que eu fale de coisas que... É, por exemplo, a uva. Se a gente comer um cacho inteiro de uma uva, o que que pode acontecer com a gente? Então, nem todo mundo sente, mas pode dar uma mal digestão, não pode cair bem, né? Às vezes, no sangue, né? Não vai ficar legal. Então, assim, com cuidado. Tudo, até as frutas, que são gostosas e tem vitaminas e tem que tomar cuidado. Muito bem. Então, vocês viram, né, crianças? É muito importante a gente se alimentar de coisas saudáveis, mas com cuidado, equilíbrio, não vai encher lá a boca, e depois fica, mamãe, tô pensando mal. Sim. Cuidado, beleza? Então, não se esqueçam, na página 13, vocês irão fazer esses desenhos aqui de alimentos que são saudáveis. E agora, Tia Val, eu tinha falado aqui no início da aula, deles separarem a carteirinha de detetive. Sim. Porque nós temos aqui um caso. Uma investigação. Isso mesmo, uma investigação. Sabe o que acontece? Que eu recebi aqui, que tem na nossa apostila. Sim. Na página 14. Tá bom, crianças? Olha. Observem aí. Nós temos aqui o Guto. E aí, esse caso é para os detetives da saúde, que somos nós aqui. Tá bom? E olha, ele está com dor de barriga. Guto, ele está com dor na barriga. Então, por que será? O que será que fez com que ele sentisse dor na barriga? O que você acha que é, Tia Val? Eu acho que tá se o Guto não comeu um pacote de bolacha recheada todinha. Eita, não sei. E aí? Ou será que ele comeu chocolate demais? E aí? Ou será que ele comeu brigadeiro demais? Beijinho demais? Hambúrguer? Eita. É, batata frita. Será que o Guto não comeu isso? Não sei. Turminha, o que vocês acham, hein? O que vocês acham? Vamos investigar. Que o Guto comeu muito para dar essa dor de barriga nele. Ele está passando muito mal. Observem aí na postila de vocês. Olha, que dó dele, não é mesmo? Mas vamos ver o que nós temos aqui. Como o problema é a dor de barriga do Guto. E a investigação é, o que você acredita que pode ter causado a dor de barriga do Guto? O que? Olha, nós temos duas pistas aqui. E aí, na casa de vocês, essas duas, a blusa dele parece que está suja de alguma coisa, não é mesmo, Tia Bauna? Ai, parece. Ai, parece que é gelatina? Sim. Ai, não, mas é escura. É escuro. E olha aqui no bosto dele. Ai. O que que está escrito nesse papel? Nós descobrimos, Prô. E é o quê? O que que está escrito? Chocolate. Eu não falei que essa dor de barriga poderia ter um doce e um chocolate em excesso? Olha só, crianças. Guto comendo chocolate. Vocês descobriram também aí, crianças? Então, e vamos ver o que está escrito aqui na página 15. Testemunha, ó. Guto exagerou no doce. E olha os suspeitos. Chocolate, alface, maçã. Desses três alimentos, qual é o que vocês acreditam que fez mal para o Guto? Foi o alface? Não pode dar dica, Tia Val. Será que foi a maçã? Ou será que foi o chocolate? Eu vi aqui a Tia Val dando dica para vocês, hein? Para saber qual foi. Nós já vimos aqui as pistas. Já identificamos que foi o chocolate, não é mesmo? E na página 16, nós temos aqui um cartão que está escrito, mas falta duas letras na apostila de vocês. Na minha já está completo. E existe um cartão secreto lá no material de apoio que contém as palavras a ser escrita no espaço da apostila que está vazio. Tia Val, você pode segurar para mim, por favor? Desse lado? Isso. Então, por exemplo, aí na apostila de vocês só tem o desenho da aranha. E aqui no cartão secreto, aqui está a aranha. E qual que é a primeira letrinha da aranha? A. Isso mesmo. Então, nesse espaço, vocês irão colocar a letra A. E aqui tem o desenho da estrela. Onde está a estrela aqui no nosso cartão secreto? Está aqui. E qual que é a letrinha? E. Então, vocês irão colocar a letrinha E nesse espaço aqui. Tá bom? E vamos descobrir o que formou? Cho-co-la-te. Este é o culpado da dor de barriga de gulto. Olha só. Pode comer muito chocolate, turminha? Não. Pode comer? Pode. Muito? Não. Tá bom? Então, nós descobrimos aqui que o culpado é o chocolate. Nesse espaço aqui, vocês podem desenhar um chocolate. Tá bom? Do jeitinho que vocês quiserem. E nesse espaço aqui, na página 17, vocês irão desenhar neste prato apenas alimentos, comidas que são saudáveis. Tá bom? E também nós recebemos aqui algumas dicas da tia Val. Beleza, turminha? Realizem essa atividade. Não se esqueçam de tirar fotos. Podem gravar áudio e vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ver. E eu tenho certeza que a tia Val também. Sim, com certeza. Não é mesmo? Sim. Bom, turminha, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, tia Val, obrigada pela participação. Obrigada a você, Prodari. Obrigada, crianças, por me receber aí na casa de vocês. Vamos mandar um beijo pra tia Val? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, turminha. E até a próxima aula. Tchau.